Uma hora antes do debate, os candidatos começaram a chegar na TV Antena 10. Um a um, eles visitaram o estúdio, conversaram com a produção e direção da TV e se familiarizaram com o posicionamento das câmeras. Enquanto isso, apoiadores dos candidatos se concentravam em frente à emissora. Ao meio-dia, começou o fogo cruzado piripiri. Olá, boa tarde. A TV Antena 10 continua com a série de debates com os candidatos a prefeito das principais cidades do Piauí. E você já sabe, como já é tradição no jornalismo da TV Antena 10, o Vota Piauí faz a maior cobertura das eleições em todo o Estado. O primeiro questionamento do mediador aos três candidatos foi sobre as finanças públicas de piripiri. Em dia de fogo cruzado, a tensão não está apenas entre os candidatos. Toda a equipe da TV Antena 10 se dedica, fica a postos para mostrar todos os detalhes. É a nossa contribuição para que você escolha bem os seus candidatos. A marca do fogo cruzado é o dinamismo. O formato permite que os candidatos estejam frente a frente, olho no olho. Esse formato que a gente desenvolveu aqui, ele tem um diferencial, que os candidatos, além de eles falarem entre si, de maneira muito mais incisiva e muito mais verdadeira, eles têm a possibilidade de fazer com esse jogo de câmeras. Isso faz com que ele desenvolva também um raciocínio direto com o seu eleitor. O fogo cruzado de piripiri é uma demonstração de que a TV Antena 10, eu digo sempre isso, valoriza também as cidades do interior do Estado. Nós não só levamos o sinal para o interior, mas nós ouvimos o interior do Estado, trazendo, como você viu agora há pouco, os candidatos à prefeitura de piripiri. Já foi Floriano, já foi Timor, vem Esperantina, vem Teresina. Então, essa é a nossa contribuição para o fortalecimento da democracia e, mais uma vez, quem saiu vitorioso foi o eleitor. No segundo bloco do fogo cruzado, foi a vez do eleitor fazer perguntas sobre projetos para a zona rural, trânsito, juventude e saúde. Nos intervalos, assessores entravam em cena. Era o momento para rápidas orientações. No terceiro e último bloco do fogo cruzado, os candidatos tiveram a oportunidade de falar direto com seus eleitores. No final de uma hora e 45 minutos de debate, o clima era de confiança. Levado a mensagem ao nosso povo, à nossa gente, nós temos essa responsabilidade, queremos debater sobre os problemas de piripiri, temos aqui o diagnóstico dos problemas. Deu a oportunidade, dentro desse espírito democrático, de se discutir o tema situação de piripiri. Piripiri tem 47.952 eleitores, é uma cidade de 63 mil habitantes, que tem no seu foco desenvolvimento, ela vai crescer muito.